Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, já dando dicas pro dia das mães, de umas roupas super confortáveis e elegantes. Então não importa, conforto não quer dizer desleixo e nem falta de bom gosto, né gente? Então vocês podem ficar super confortáveis, elegantes e bem bonitas e modernas. Vamos começar com esse conjuntinho aqui, pode ser conjunto ou não, olha que delícia, é uma calça mais retinha, ela não é uma leg, mas fica justinha no corpo. E essa blusa aqui que tem bastante movimento, olha que graça, e vocês não se preocupem que essa blusa tapa bem o bumbum, tá? É uma roupa bem interessante, tem esse movimento todo e vocês podem usar isso aqui com lenço, com acessório que fica bem bonito. E aqui vai dar botinha, o escarpão, a um tênis. Qualquer coisa que vocês usarem vai ficar bem elegante. A outra roupa aqui, uma malha imitando jeans, que isso aqui é puro conforto. Olha a calça que delícia, vocês viram que a calça é bem larguinha, olha aqui, é bem gostoso, parece um pijaminha, mas fica uma delícia no corpo. E a blusinha é bem sequinha lá, com uma manguinha curta. Isso aqui, se tiver mais friozinho, vocês jogam um tricô por cima, fica bem legal, tá? Esse aqui já é mais quentinho, para os dias um pouquinho mais quentes. Se você sonha em passar o dia das mães na serra, isso aqui é apropriado. Olha que lindo isso aqui. E depois, a textura desse tecido, vocês parecem, sabe aqueles cobertorzinho, aqueles softzinho? Parece um softzinho, é uma delícia. E aqui, a blusa, olha que graça. E depois, vocês podem usar isso aqui separadamente, aqui com blazer preto, com casaco, fica lindo. Aqui, o inverso, muda calça, que vocês fazem vários conjuntos, com um conjunto xadrez assim. O outro, que é bem bacana, é esse conjunto. É tudo peça separada, mas vocês podem, a gente botou conjuntinho, que tá bem na moda conjunto. E eu acho que é uma roupa bem versátil, que vocês ficam bem arrumadas. E depois, vocês mudam o conjunto como vocês quiserem. Usam as peças separadas. Olha que bonita essa calça. Ela tem esse detalhe aqui do lado. É linda. E esse aqui é bem tipo uma jaqueta, olha que bonito. Tem esse zíper aqui. Vocês podem usar com uma t-shirt, bem legal, bem divertida. Ou botar uma blusinha também de bola alta, que fica muito chic. Outro, que é um charme. Esse aqui não precisa nada por si só. Ele já fala, olha que graça. Com esse animal print, olha que lindo. Isso aqui tem esse detalhe aqui do lado em branco. Isso aqui no corpo. A Ali tá apaixonada por esse aqui. Não sei se vocês vão chegar aqui e ainda vai ter, né? Porque a Ali tá querendo ele. Então, vamos segurar um pouquinho mais pra vocês virem aqui e dar uma olhadinha. Olha que lindo. Atrás todo preto e a calça também. Isso aqui fica uma graça no corpo. Outro que é bem legal, com umas cores bem diferentes, esse em suede. Olha só a delícia disso aqui. Olha a calça que linda. Tem esse detalhe. Achei bem interessante essa combinação desses dois tons aqui, que fica bem inusitado, que quase ninguém usa. Olha que lindo que fica. Isso aqui é muito chique, gente. Muito gostoso no corpo. O suede parece que a gente tá sem roupa. É uma delícia. E outro em suede, pra aquelas que gostam de uma roupa mais confortada, isso aqui é uma camisa. Olha que graça essa camisa. E olha a delícia. E a calça, olha que linda. Tipo uma pantalona. Olha que conjunto. Se vocês votarem assim, parece um macacão. E pode usar com a camisa aberta, com uma blusinha por baixo também, com uma t-shirt, que vai ficar um amor essa roupa. Esse aqui eu me apaixonei, porque é uma delícia. Se vocês tocarem isso aqui, nossa, é uma malha quase, tipo um jersey assim, só que em malha. Olha que graça isso. A blusa fica com esse, tem esse, agora vai fugir a palavra. Esse babadinho aqui, que fica mais caidinho. Olha que graça. E a calça, nesse tom verde maravilhoso. Essa aqui nós temos em preto também. Não tô mostrando preto, porque preto é preto, né gente? Então, nós estamos mostrando verde e o preto bem igual. E aqui, pra aquelas que querem uma roupa mais quentinha, olha o que é esse conjunto emoledon. Que maravilha, olha só. É lindo, a calça é maravilhosa. Bem normal, bem afuniladinha um pouquinho embaixo. Isso aqui não aumenta, gente. Fica bem bacana. Olha que roupa linda. E é um moletom mais grossinho, próprio pra esses dias mais friozinhos que estão chegando. Tem nessa cor. E nessa cor aqui, que também é linda. Olha só que é esse tom de azul. Isso aqui é muito lindo. Então, isso aqui, pra quem quer, é um presente legal pra mãe. Ou a mãe quer ficar linda no dia das mães. Isso aqui é uma roupa ótima pra receber em casa. Olha esse aqui também, que graça. Achei lindo esse... Olha que lindo esse blusão. Também moletom. Olha que lindo. E a calça aqui é o preto pra combinar com a parte de baixo. Então, não esqueça. Aqui a gente fez conjuntos, mas todas são peças separadas. Pra quem quer só blusa ou quer só calça. Não tem problema. Mas eu sempre aconselho vocês a levarem o conjunto. E vocês podem fazer várias roupas com um conjunto só. Aguardamos vocês, que tem muita coisa linda aqui na loja.